Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Educação Física e Ciência. Continuando o tema, avaliação da força muscular. Vimos bastante coisa até agora, espero que você esteja gostando, aprendendo bastante. E tem muita coisa legal ainda por vir ao longo dessa nova sequência de vídeos. Bom, é o seguinte, a partir dessa aula nós vamos começar a ver os processos de cálculos para a identificação de uma repetição máxima de forma indireta. Nesse sentido, utilizar as fórmulas de predição são boas estratégias para que você consiga ter essa avaliação da força muscular com mais frequência nas suas rotinas de avaliação. Claro, é muito importante deixar claro que todas as fórmulas têm as suas limitações, os seus erros, e é por isso então que você precisa analisar muito bem. O que eu trago aqui para você Educação Física e Ciência é sempre uma abordagem mais abrangente. Ao invés de utilizar uma fórmula, você pode utilizar diversas fórmulas. Eu fiz um compilado dessas fórmulas, um compilado de estudos científicos, reunindo os principais estudos da literatura nacional e internacional para colocar na tela para você agora fórmulas que você pode utilizar para predizer a força máxima dinâmica. Veja, é uma predição. Para eu saber de fato qual é a força máxima dinâmica, eu tenho que fazer o teste mesmo de 1RM. Mas posso utilizar uma fórmula que substitui, levando em consideração que tem uma margem de erro, mas que dá uma segurança para eu fazer a avaliação da força? Sim, esse é o barato. Vamos conhecer as fórmulas para a predição da força máxima dinâmica, ou seja, 1RM indireto? Vamos lá, Lander 1985. Esse autor, em 1985, protocolou a seguinte equação. 1RM é igual ao peso movido dividido por 1,013 menos 0,0267123 vezes o número de repetições executadas no exercício. Então, para todas as fórmulas que eu vou apresentar, você seleciona o exercício, seleciona um peso a ser movido, levantado ou empurrado, e o avaliado vai executar o máximo de repetições possíveis com aquele peso. E você vai simplesmente substituir e vai dar para você 1RM. Olha que bacana. Essa é uma das fórmulas. Outra equação bastante utilizada na nossa área é a equação de Brizic 1993, uma das mais utilizadas. Esse autor lança a seguinte equação. 1RM é igual ao peso movido dividido por 1,0278 menos 0,0278 vezes o número de repetições. Vamos outra equação de EPLAY 1995, que tem a seguinte equação. 1RM é igual a 0,0333 vezes o número de repetições, vezes o peso movido mais o peso movido de novo. Beleza? Seguindo, O'Connor e colaboradores em 1989 têm a seguinte equação para predizer a força máxima dinâmica. 1RM é igual a peso movido vezes 1 mais 0,025 vezes o número de repetições. Fechou? Mais uma equação, Adams 1994, que tem a seguinte equação. Então, 1RM é igual a peso movido dividido por 100 menos 2 vezes o número de repetições e depois, lá no finalzinho, multiplica por 100, vai dar. Então, 1RM. Vamos lá. A sexta equação que eu trago para você aqui é a de Beatle e Groves, no ano de 2000, que tem a seguinte fórmula. 1RM é igual ao peso movido vezes 0,0375 vezes o número de repetições mais 0,978. Agora, vou mostrar para você aqui nessa tela mais seis equações para totalizar 12 que eu trouxe aqui para você. Só que essas equações têm um grau de complexidade matemática um pouquinho maior, mas tem a mesma premissa, encontrar 1RM de forma indireta. Olha só, a equação de Lombardi, 1989, tem a seguinte característica. 1RM é igual ao peso movido vezes repetições elevado a 0,1. Então, aqui é um expoente elevado a 0,1. Uma outra equação, a oitava aqui mostrando para você, é a de Cummins, enfim, 1998, com o seguinte propósito, 1RM é igual ao peso movido vezes 1,175 mais 0,839 vezes o número de repetições, menos 4,29787. A nona equação que eu trago aqui para você é a de Brown 1992, que diz o seguinte, 1RM é igual ao peso movido vezes 0,0338 multiplicado pelo número de repetições mais 0,9849. Mais uma equação, a de Watten e colaboradores em 1994, onde 1RM é encontrado pelo peso movido dividido por 0,488 mais 0,538E. O que é esse E? Esse E é o número de Euler, que foi identificado por um matemático há muitos séculos atrás, que tem uma constante de 2,7128. É um número constante e já está aqui embutido na equação. Ele é um número irracional, ele é da família do π, por exemplo. Então, a gente vai trocar esse E por uma constante. 2,7128 é um número irracional, tem vários dígitos depois da vírgula. E olha só, além disso, é elevado por um expoente negativo, 0,075 negativo, que multiplica o número de repetições. Então, essa equação é bem complexa. Nós podemos utilizar a calculadora científica para fazer essa conta ou o Microsoft Excel. Mais uma equação, a de Mayhill e colaboradores em 1992. 1RM é igual a peso movido, dividido por 0,522 mais 0,419, de novo aqui o número de Euler, elevado a menos 0,055 vezes o número de repetições. E a última equação que eu trago para você aqui é a de Tucker e colaboradores de 2006, onde 1RM pode ser identificado de forma indireta pela seguinte equação. Peso movido vezes 1,139 mais 0,352 vezes o número de repetições mais 0,243. Fechou! Mostrei para você aqui, então, 12 equações de um compilado de artigos científicos que todas elas são validadas e podem ser utilizadas para encontrar 1RM. O que é sugerido é que, para você utilizar essas fórmulas de um caráter mais fidedigno, para que realmente este 1RM que vai resultar de qualquer uma dessas equações, sejam essas ou da tela anterior, o indicado é que o número de repetições fique entre 4 e 10 repetições. Se passar de 10, pode ser utilizada, Moa? Pode ser utilizada sem problema, mas você vai aumentar a chance de erro. Então, se você quiser fazer isso agora ou quando você tiver a oportunidade, você vai lá e seleciona um exercício, qualquer um deles que você está mais acostumado a fazer e seleciona um peso que você acredita que vai ficar entre 4 a 10 repetições. Faz esse exercício, vamos supor, deu 7 repetições e o peso total foi 50 quilos. Você pega a fórmula e substitui. Peso movido, 50 quilos, repetições, 7. Faz a continha e você encontra o RM. Para ficar mais claro, eu vou trazer aqui um exemplo para você, um exemplo prático, mesmo que na teoria, mas como se fosse um exemplo prático. Olha só. Você realizou um teste de predição de uma repetição máxima no exercício supino reto com barra. Tem um avaliado do sexo masculino com as seguintes características. Peso corporal, 68 quilos, 26 anos de idade, onde o avaliado conseguiu fazer 10 repetições, não conseguiu fazer 11, foram 10 repetições, e o peso no teste de um RM foi 50 quilos. Então, eu tenho o número de repetições e tenho o peso movido ou o peso levantado, tanto faz. O fato é que eu tenho os dois dados importantíssimos para utilizar qualquer uma das fórmulas para identificar um RM. E é isso que eu vou fazer com você agora, dar esse exemplo utilizando algumas fórmulas. Vamos lá. Fórmula de Lander, 1985. Foi a primeira fórmula que eu mostrei para você. Como que ficaria, então, esse processo matemático? Se fosse utilizar, por exemplo, no braço, como ficaria? Olha só, 1 RM é igual a peso movido dividido por 1,013 menos 0,0267123 vezes o número de repetições. Peguei a fórmula e coloquei aqui. O que eu vou fazer? A troca das informações que eu tenho, que eu fiz o teste. 10 repetições e 50 quilos. Vou tirar aqui peso movido, botar 50, e vou tirar aqui reps e colocar 10. Aí vai ficar tudo o número. Aí fica moleza. Vamos lá? 1 RM é igual a 50 dividido pelo restante da equação, e aqui eu troquei por 10. Fechou? Sem mistério. Agora eu só vou seguir. Bem tranquilo. Como que eu vou seguir, então? 1 RM é igual a 50 dividido por 1,013 menos 0,267123. Simplesmente fiz essa multiplicação aqui. Como é um 10, basta tirar um zero. Fechou? Truquezinho da matemática. Está aqui. Agora o que eu vou fazer? Como está o conchete primeiro, eu preciso resolver isso aqui que está dentro do conchete. Então eu vou diminuir esses dois valores. 1,013 menos 0,267123. Está lá. 1 RM é igual a 50 dividido por 0,745877. Fechou? Fiz, então, até aqui. Agora eu vou dividir um pelo outro. Fazendo essa divisão, eu tenho 67,03, arredondando 67 quilos. Então, um RM estimado, a força máxima dinâmica estimada desse hipotético aluno de 26 anos é de 67 quilos para o supino reto, de acordo com os dados do teste indireto. Isso significa dizer que se você tivesse feito o teste de fato, o teste de uma repetição máxima, aquele que você tem que respeitar intervalo de 3 a 5 minutos, ajustar o peso de acordo com o número de repetições, é muito provável que o peso seja esse aqui, ou muito próximo a esse aqui. Por mais que tenha uma faixa de erro, uma chance de erro de 1 quilo, 2 quilos, mas concorda comigo que ter um valor aproximado e fidedigno pode ser muito interessante do que fazer o teste? Porque, olha só, para fazer isso, quanto tempo você vai levar? A velocidade da ação muscular para 10 repetições supõe que você tenha feito 3 segundos para cada movimento completo, contando excêntrica e concêntrica, 3 segundinhos no total, cada movimento completo, cada repetição, 3 segundos. Em 30 segundos, você fechou o teste. Basta você utilizar, então, uma fórmula ou várias fórmulas, que é o que eu sugiro, para encontrar um RM estimado. Por que eu sugiro você fazer com mais fórmulas? Porque se você utilizar uma outra fórmula, aqui então tem um outro exemplo, como a de Brisek, 1993, que eu comentei com você que é uma das mais utilizadas, já tem uma outra equação. Então, quer dizer que o resultado vai dar diferente? Coincidentemente, pode ser que o resultado é igual, mas como é uma equação diferenciada, é esperado que se tenha diferença. Vamos ver, então, como que fica de acordo com essa equação? Os mesmos dados, o mesmo teste, o mesmo avaliado. Olha só, peso movido dividido por 1,0278 menos 0,0278 vezes o número de repetições. Essa é a equação de Brisek. Antes foi a de Lander e tem as outras 10 que eu te mostrei. Beleza? Vamos, então, fazer a partir desta equação. Eu preciso trocar o quê? O peso movido aqui, 50, e o número de repetições. Está aqui, 50 dividido por 1,0278 menos 0,0278 vezes 10. Pronto, já está tudo o número, fica bem mais fácil agora. Basta eu respeitar o processo matemático. 1RM é igual a 50 dividido por 1,0278 menos 0,278. Como aqui é 10, aqui tem um zero, corta um zero, truquezinho da matemática. Pronto, está aqui. Está feitinho aqui. Agora, como eu tenho um colchete aqui antes da divisão, preciso primeiro eliminar esse colchete. Ficou dessa forma, 50 dividido por 0,7498. Percebe que ficou bem parecido com o número anterior? Percebeu? Então, vamos lá, vamos continuar para a gente fechar? 1RM, 66,7 quilos. Quanto que deu para a equação do Lander? Deu 67. Foi apenas 300 gramas de diferença. Praticamente insignificante, até porque eu nem tenho como colocar esses 300 gramas no supino. Então, é bastante viável utilizar as fórmulas de predição quando você quer fazer avaliações da força máxima em situações que você não teria condições de fazer o teste de fato. Mas eu reforço para você, se você tiver condições de fazer, opte pelo teste mesmo de 1RM, até para você ganhar experiência. Agora, se você quer uma coisa um pouco mais imediata, fidedigna, que você consiga aplicar com mais populações e que essas avaliações se tornem mais rotineiras na sua agenda de avaliações, Então, você utiliza as fórmulas de predição, que é bem interessante. Só que o seguinte, nem todas as equações vão dar valores próximos a esse. Vai ter equação que vai dar 68, equação que vai dar 69, equação que vai dar 65. Então, por isso que é muito importante você saber analisar bem isso. Poderia fazer as outras equações? Poderia. Mas eu vou deixar como desafio para você que está assistindo essa aula aqui no curso Educação Física e Ciência. Pegue esses dados, 10 repetições e 50 kg, e tente fazer todas as equações. Talvez você tenha dificuldade de fazer esses procedimentos com as equações que têm o número de Euler. Tem aquele número, aquela constante. Tudo bem, deixa de lado aquelas duas equações que são um pouquinho mais complexas, que têm expoente negativo, lembra disso? E tenta fazer pelo menos mais duas, três fórmulas, as equações que são mais simples, matematicamente falando, para você ir aprendendo aos pouquinhos até você ficar ninja. E faz uma comparação com essas duas que eu já fiz. Por exemplo, quanto vai dar a equação de O'Connor? Quanto vai dar a equação de Adams? Quanto vai dar a equação de Applied, Lombardi? Enfim, pegue aquelas equações que você acredita que sejam um pouco mais simples, matematicamente falando, e tenta fazer esses cálculos com o auxílio da calculadora tranquilamente para você identificar um RM partindo do pressuposto desses dados que eu coloquei aqui para você. Agora, quer um desafio um pouquinho mais elevado? Se você gosta de desafio, faz isso com você. Pega um exercício, ou com você mesmo, ou com um aluno seu, e bota na prática. Mas eu sugiro, fique entre 4 e 10 repetições no exercício. Selecione qualquer exercício, pegue um exercício um pouco mais tranquilo, mais seguro, por exemplo, um puxador, uma remada, ou até mesmo uma rosca bíceps, uma extensão na polia, extensão de cotovelo na polia, e faz isso, seleciona um peso e pegue o número de repetições executado. Ah, foram 6 repetições com 40 kg. Vai lá e troca, 6 e 40, e utiliza essas equações para você encontrar uma repetição máxima. Fechado? Deixo esse desafio para você, então, tanto a partir desses dados, como fazer outros dados a partir da realidade mesmo, de fato. Combinado, então? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço. Até mais. Tchau.